Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Galera, todos receberam, tá? Vou mostrar agora, mas todo mundo recebeu. E aí, dá uma olhada também aí se chegou de vocês, tá? Bora conferir comigo agora, tá, gente? E, antes de mais nada, tá, gente? Um ótimo aí começo de semana. Que não falte nada na casa de vocês. Que vocês tenham um ótimo começo de semana. Todo mundo com muita fé em Deus, tá, gente? Agora, bora conferir aqui comigo, tá? Quando a gente tá aqui no game e vem aqui, ó, na caixa de mensagem, é o seguinte, galera. Chegou hoje dia 6 pra todo mundo, tá, gente? Pode ver ali, ó, escrito, ó. Dia 6 do 6, recompensa semanal da guerra de clãs. Então, dá uma olhadinha na caixa de mensagem de vocês, porque, provavelmente, já chegou a de vocês também. Aí, aparece escrito assim, ó. Obrigado por participar da guerra de clãs. Aproveite sua recompensa da última semana. E, galera, a guerra de clã, como eu falei, ela vai ser igual a ranked. Então, a cada dois meses, vai chegar recompensas novas. E, talvez, tenha alguns eventos semanais diferentes. Como eu mostrei lá no Reddit, né? Que a própria Activision tinha falado isso. E é show de bola, porque o guerra de clãs é um evento bacana. As recompensas é muito legal, muito show de bola e compensa demais. É um evento a mais aí pra gente se distrair e que ajuda bastante a gente, né, galera? Quando a gente vem aqui, ó, no guerra de clãs, aí vem na lojinha, já mostra, né, que a minha moedinha já caiu ali. Tô com quase mil moedas. Por enquanto, eu vou deixar juntando. Depois, eu vou tentar pegar o flagamento do Ronin. Só que, como é 500, eu preciso de 100 desses. Então, eu vou deixar juntar as moedinhas. Depois, eu troco por ele. Ou, também, vou esperar ver, de repente, se vier umas recompensas até melhor, né, gente? Mas, deixa no comentário se chegou a de vocês. Olha na caixa de mensagem, porque chegou pra maioria hoje, tá, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E, como eu falei, galera, uma ótima semana pra todo mundo. Não falte nada na casa de vocês. Tenha um ótimo começo de semana aí. E, como eu disse também, né, na questão de evento, quanto mais evento bacana, melhor pra gente. Porque mais a gente se distrai no jogo. Então, quanto mais evento tiver, mais a gente se distrai. E se a recompensa for boa, melhor ainda, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Boa noite pra todo mundo. Ótima semana. Tamo junto. E é nóis! E é nóis! E é nóis!